Faz mais de 10 anos que estamos esperando, e afinal, quando é que Mega Man X Corrupted vai sair? Bem pessoal, já vou adiantando para todos vocês, se você está esperando uma data específica, me desculpe, esse é um vídeo de opinião. E outro aviso, eu não sou um advogado do JKB, então se você quiser continuar criticando ele, pode ficar, fique à vontade, eu não vou defender ele mais que isso. Mas, eu ainda vou dar minha opinião sobre tudo isso. Um básico resumo para quem ainda não conhece o tal jogo, que eu acho bem difícil. Mega Man X Corrupted é um fangame que está sendo desenvolvido desde 2009 pelo programador JKB. Ele posta as gameplays no seu canal no Youtube, e toda sexta-feira, ou melhor, agora passou para o sábado, ele faz live na Twitch trabalhando no jogo. Bem, a partir desse ponto, vamos começar. Afinal, quando é que esse jogo vai sair? Bem, eu vejo muita gente reclamando do JKB, e eu, como produtor de conteúdo, como produtor de fangame ainda, eu preciso falar. Muita gente reclama da demora de nunca ter lançado uma beta ou algo assim, mas eu ainda vejo isso como algo esperto pelo JKB. Vamos a alguns exemplos. Há um tempo atrás, tinha um projeto no jogo Homem-Aranha de PS4. Tipo, um fã estava fazendo um port para celular. E os portes ficam famosos, cada vez mais famosos, cada vez mais famosos. Até que quando ele entrava nos comentários, só tinha gente perguntando pelo download. Ele ia no Discord, já tinha mais gente. E bem, ele estava... Ele começou a falar de uma possível beta. Aí foi mais gente, mais gente. Chegou a um ponto de ameaçar ele de morte para liberar o jogo. Tem noção disso? Apenas um fã game fez tudo isso. Tipo, imagina a pressão que ficou para o cara. Eu vou tentar usar outro exemplo aqui, que sou eu. Eu quando estava fazendo o Sword Shield GBA, ficou uma pressão muito grande. Principalmente para lançar cada vez mais beta. Você tem que lançar logo, adiciona isso, adiciona aquilo, logo, logo. E acabou entrando num círculo sem fim. E chegou até o ponto de hoje em dia odiar meu próprio jogo. É algo que eu não deixo tão claro assim em alguns lugares, mas... Eu não gosto mais disso que eu como o Sword Shield por causa disso. Eu estou cansado dele. E bem, eu acho que o JKB quer evitar isso. Acima de tudo, ele é só um cara com um computador programando um jogo. Ele não é uma empresa, ele não tem obrigação nenhuma em estar fazendo aquilo ali. E quem fala, ah, perdi meu tempo esperando. Você não está, passou esses, sei lá, 13 anos, sentar na frente do computador 24 horas por dia só esperando? Não, tu viveu. Tu fez o que tu queria o tempo todo. De vez em quando tu ia lá no canal dele ver se lançou uma tal demo, uma beta, ou algo assim. Ou seja, você não perdeu o seu tempo. O que que seria perder tempo esperando? Seria perder tempo esperando um ônibus e aí você descobrir que não vai vir ônibus. Tu não perdeu tempo esperando um jogo que demora tanto tempo assim pra sair. Ah, mas o PSG faz mais de 10 anos. Eu sei, eu sei, eu queria muito poder jogar esse jogo. Faz mais de 5 anos que eu acompanho o projeto e eu queria muito poder jogar. Mas não é a primeira vez que um fangame demora tanto. Muitas de vocês já devem ter ouvido falar do jogo Pokémon Uranium. Bem pra quem não sabe, esse é um fangame de Pokémon que demorou 9 anos pra ser feito. 9 anos, anota isso. Também já tivemos jogos como... Eu já vi um fangame de Sonic que demorou 12. Ou seja, vamos ver que tem jogos que vão demorar muito. Principalmente quando o jogo quer sair uma obra-prima com o Pokémon Uranium. Não é só esse, tem mais jogos assim que saíram, demoraram muitos anos pra poder sair. Porque o cara não tinha tanto tempo assim pra trabalhar. E aí a gente vem em outro ponto dessa programação, de todo esse jogo. O Jota Acabei. Se você vai ler umas descrições, eu precisei bastante pra poder falar isso. E quando ele começou o projeto, ele tava sendo programado em Flash. E o Jota Acabei não sabia programar, ele tava aprendendo. Ou seja, o cara começou a fazer um jogo sem saber direito desse processo. Obviamente, vai fazer demorar mais tempo. Se a gente observar o jogo, o Jota Acabei é um cara que... Não tem medo de desmontar tudo pra remontar tudo de novo pra melhorar. A gente vê a evolução do jogo, como os mapas todos mudaram. Como os gráficos que eram uma mistura dos 3 primeiros Mega Man X. Mudaram pra todo um novo mapa, com novos gráficos. Nós vemos as diferenças dos personagens, dos inimigos, dos minibosses. Qual tem inimigo que o Jota Acabei já fez 5 vezes e ele acha que não tá bom. Porque isso é do cara. Aí agora vem outro ponto que vai demorar mais ainda pra fazer o jogo sair. E o Jota Acabei é que em 2020, o Flash foi cancelado. O Flash foi cancelado. O Flash, a Adobe falou que não vai ter mais Flash. Fazendo com que o Jota Acabei tivesse que portar o jogo inteiro. Tudo isso que ele trabalhou durante uma década. Pra outra Injain. Pra quem não sabe, Injain é no que é feito o jogo basicamente. As ferramentas pra criar o jogo. Que no caso agora é o HTML5. Que é uma Injain assim pra navegadores, eu diria. E ele disse que tava precisando de ajuda pra poder programar. Ou seja, o JKB não sabe exatamente programar. Mas ele quer fazer as coisas perfeitas. E isso faz com que o jogo demora. Que ele tá aprendendo, tá aprendendo. Pra poder fazer a coisa do jeito que a gente quer. Ah, PCPG. Mas, olha o tanto de inscritos. Quantas pessoas já pagaram o JKB indiretamente nas lives? O cara é que a gente não tá. O cara que tá pagando lá na live da Twitch. Ele meio que tá pagando porque ele quer, né? O JKB não deixou nenhuma inscrição, ó. Vai pagar, vai ganhar beta. Não, ele só falou. Nem sei, eu não acompanho direito as lives daí. Mas tá lá, tipo. Tu doa pra eles se tu quiser. Necessas opiniões sobre esse projeto. Quem não vai demorar, eu diria uns 5 anos pra lançar. Eu queria que o JKB mostrasse alguma coisa pra comunidade. Quem sabe, realmente uma demo. Pelo menos aquela fase de introdução que eu sei que tá pronto. E se a gente olhar alguns documentos. Vou dar uma dica pra falar pra vocês. O jogo tá uns 50% pronto, sabe? Já tem várias áreas que estão prontas e coisas assim. Mas ele tem bastante coisa pra ser feita. Isso é triste. Mas grandioso ao mesmo tempo. O jogo quer ter 16 finais diferentes, se não me engano. Ele quer que todas as fases sejam alteradas. Pra cada cheque que se derrota. Algo meio bizarro de se falar, né? Porque é com quantidades variáveis. Que tornam o jogo gigante. Fazendo levar muito tempo pra se programar. Eu não sei se é só o JKB que programa. Eu acho que ele deve receber alguma ajuda, mas... Não sei isso. Mas são tipo fãs. Não são pessoas sendo realmente pagas pra aquilo. O JKB deve trabalhar em alguma coisa. Ele deve ter escola pra ajudar. Ou sei lá, uma família pra sustentar. E ele faz um jogo por diversão. Eu não tô falando que precisa deusar o JKB. Normalmente eu não sou o advogado dele aqui. Mas... A gente não deve exigir tanto assim de um cara aleatório que tá fazendo um fangame. Muita gente fala que o jogo devia ir pra Capcom e tal. Mas... Seria interessante sim, se o jogo fosse pra Capcom. Mas talvez a gente se alterasse demais. Talvez a Capcom obrigasse a JKB a fazer o jogo da forma que eles quiserem. Talvez portar pra 3D. Ou lançar o jogo mais simples ainda. Por exemplo... Pra quem não sabe ainda, esse jogo é um Metroidvania. Tem um grande mapa. Ele não é... Seleciona 8 fases e pronto. Se for assim, eu achei até lançado. É meio bizarro falar tudo isso agora. Mas eu tentava fazer um... Um agregado aqui desse vídeo. Pra quem não entendeu ainda. O JKB não sabia programar. Ele tava tendo que aprender pra poder programar. Isso contando que é um jogo grandioso. Que ele quer fazer um jogo enorme. É de se esperar que o jogo demorasse tanto. Ah, então você acha que... Não vai ter esperança de sair? Não. Vai sair um dia. Já aconteceu de... De jogos demorarem mais de 10 anos, mano. O Pokémon Sotips. Que é aquele Pokémon Sovereign of the Sky. Tá sendo desenvolvido desde 2012. A gente não tem nem noção de quando... De quando o jogo vai estar completo. A gente tá em 2022. Faz 10 anos que aquele jogo tá sendo feito. Vou tentar caçar alguma imagem pra mostrar pra vocês. Aí como era ele era antes. Cês tão vendo isso? Não é só o Mega Man X Corrupt que demorou tanto assim pra sair. Mas vários outros jogos também demoraram. Então julgar ele apenas dele é meio injusto. Bem... Essa foi minha opinião. Eu espero que cês tenham me entendido. Se possível comentem aí. O que vocês acham disso tudo. Se o JB tiver vendo isso. Valeu, cara. Tu é foda, hein. Obrigado por terem assistido. Um forte abraço pra todos. Eu sou o PCFG. E... Foi...